A TV Informática vai mostrar hoje para os senhores o que é atrás da grandiosa fachada do hotel Maxo de Plaza. Nós vamos tentar mostrar para os senhores como que esse hotel funciona por atrás, nos bastidores. Vamos tentar mostrar como com a ajuda de alguns computadores bem colocados pode se tornar a vida de um hóspede muito cómoda. Vamos então lá, vamos conhecer Maxo de perto. Para ver como funciona esse grandioso hotel aqui, vamos simular minha estádia por um dia aqui. Um dia. Eu não tenho reserva, vou reservar aqui no balcão. Senhora Amaro, por favor, uma ficha. Como que eu devo preencher, por favor? A senhora tem que colocar o nome completo. Em seguida a sua profissão. Número de sua identidade, seu endereço completo também, cidade onde mora e assinatura. Comprimir um cartão, pode dar um passaporte, welcome card. Para a senhora ter acesso a todas as dependências do hotel através do passaporte, certo? Isso que eu recebo é um passaporte do hotel, chave, check-in da entrada. Vamos então agora visitar meu apartamento. Frederico Melo, que é gerente de serviços de Maxo de Plaza, vai nos explicar agora que possibilidades e comodidades tem aqui um hóspede dentro do seu quarto. Inicialmente, pelo telefone, o hóspede pode, ligando o número 1, pedir informações na recepção sobre recados e também informações sobre o que está acontecendo na cidade. Todo tipo de informação que uma recepção de um hotel pode dar ao hóspede pelo número 1. Depois, o serviço de apartamento, lavanderia, governança, pedir para retirar a bagagem, recepção também, sabendo a diária, como está a sua conta. E pode ligar também de um apartamento para o outro, ou com a telefonista. E caso ele queira, ele pode também, com a ajuda do nosso computador na telefonia, fazer ligações locais, interestaduais ou internacionais. Direto? Direto, sem auxílio da telefonista. E isso vai diretamente para a sua conta. E eu posso pedir aqui direto um jantar para duas pessoas com velhas e com champanhe francesa para hoje às 21 horas? Sim, claro. Nós podemos fazer o pedido ao home service, ou seja, ao serviço de apartamento. O hóspede de Maxwood Plaza pode desfrutar de show que é aqui cada noite, no 150 Night Club, normalmente homenageando grandes cantores e músicos de jazz. Aqui, pedindo-se o drink e assistindo ao show, a conta imediatamente seja transferida para o computador geral de Maxwood, por intermédio de um terminal. Gerente de reservas de Maxwood Plaza vai nos agora explicar como que funciona o sistema de reservas aqui. Bom, basicamente, o nosso processo de reservas seria através de telex ou telefone. Nós receberíamos a mensagem dos clientes, no caso, sobre como eles gostariam que fosse feita a reserva. Nós temos aqui, então, vários processos de reserva, certo? Começando por reserva individual e outros tópicos como visualização de reserva e diversos tópicos do computador. Então, ela vai mostrar agora um processo de uma reserva individual como seria feita. Então, vamos fazer reserva individual de novo de mim, tá? Certo, uma reserva dela. É o seu nome mesmo? Helena Orlinski. Sempre o sobrenome, depois o nome. A senhora já esteve no hotel uma vez? Não. Não. Aqui aparecem as disponibilidades de apartamento e os tipos de apartamento. Eu quero luxo. Um apartamento casal luxo, hein? Casal luxo. Ok. Confirma o tipo de apartamento, sim. E aqui a gente põe o sponsor reserva, que é a pessoa, a empresa, no caso, que fez a reserva. No caso, a gente põe o hotel, o próprio sponsor do hotel, que é a HM Hotels e Turismo. Confirmamos, sim. Fonte de negócios, quer dizer, se é a reserva particular feita por empresa, empresa que tem acordo. E aqui a justificativa de alguma alteração de preço, de alguma observação, a gente justifica. Então, vamos dizer que se é convidada do senhor Roberto Maxud. E a reserva está feita. E imprimimos? E imprimimos. Uma, duas, três, quatro, cinco. E sai impresso... ...na impressora. Essa impressora, então, sairia o print de reserva com todos os dados da sua reserva, que seriam com esses dados que a recepção trabalha para fazer o check-in, a entrada do hóspede. Vamos ver. Aqui temos, então, a reserva com o nome do titular e todos os dados que foram inseridos no computador sobre esta reserva, né? Com todos os dados. E a recepção trabalharia com isso para fazer a entrada deste hóspede. A reserva funciona 24 horas por dia? Funcionaria o departamento até as 10 horas da noite, 10 e 30 da noite, depois ficaria o encargo da recepção fazer o resto das reservas. Então, de momento, quando entra aqui reserva, o nome do hóspede e todos os dados já são magasinados no computador central, certo? Certo. São todos os dados completos no computador. Se a empresa tem necessidade de que ele já tenha no computador todos os dados, como o endereço do hóspede e toda a ficha cadastral dele, eles passam os dados para nós e nós já inserimos no computador todos esses dados. Quando ele chega, ele já tem uma ficha policial preenchida, que ele só tem que assinar essa ficha na entrada do hotel. Estamos agora no coração de operações de computador de Maxu de Plaza. Gonzalo Farinha vai ser nosso guia e vai explicar como que aqui tudo funciona. Ok. Primeiramente, queria dar um resumo de lo que é a parte de hardware. Nós temos 4 unidades de disco de 80 MB, temos 4 drivers, 2 computadores, um sistema real e um de backup. Temos 14 discos de 80 MB. No sistema real temos ligado 35 ports. No sistema de reserva temos ligado 14 ports, na parte de suprimento, contabilidade, etc. Bom, aqui está controlado tudo, tudo. É a dizer, qualquer débito que ele faça, é a conta de entrada e saída, está tudo controlado aqui. É a dizer, a reserva, tal que o hóspede ele sai, está tudo controlado nessas máquinas aqui. Os pontos de venda têm 3 procedimentos. Abertura e fechamento de turno, lançamento e verificação de arquivo. Abertura e fechamento de turno. Abertura e fechamento de turno dá para verificar se o turno do ponto de venda está aberto ou fechado. E para saber como que anda o meu saldo agora no Maxud, quanto que eu já gastei no meu apartamento? Pode ver, por favor, 1.014. Tudo bem. O nome? Helena Orinsky. 1.453, 428. O detalhe dos lançamentos da conta dela está aqui. A diária, lavanderia, a diária e os telefonemas que ela tem feito. Na hora que o caixa, do ponto de venda, faz o lançamento no apartamento, por exemplo, nesse apartamento 1219, na hora é debitado no hóspede. Aqui estamos agora no departamento de telefonia do Hotel Maxud Plaza, totalmente operado com o computador. Aqui está o nosso terminal, onde temos lançamentos manuais para casos de ligações, onde o país não tem DDI, o que não permitiria a ligação automática feita pelo hóspede desde o apartamento, que teria que ter auxílio da telefonista. Temos também consulta de apartamentos. Por exemplo, o seu apartamento vai aparecer, 1014 no caso. Temos também o cálculo de custo de ligações também é feito automaticamente pelo computador. E consulta de apartamentos, que seria para procurar o hóspede. Vamos ver que eu estou procurando um senhor que se chama, por acaso, Smith. Vamos ver se tem hoje um senhor Smith. Vamos. Vamos. Um momento mais, sim. Sim, temos três. Não podia faltar. Ok. E vamos ver se na minha conta já entrou alguma conta telefônica. Sim, já tem uma ligação local, dois minutos. Aqui, todas as chamadas feitas no hotel, seja em apartamentos, em restaurantes, bares, são registradas aqui. O senhor está lançando o que agora? Estou lançando uma nota de serviços de lavanderia para o apartamento 1014. Vou lançar agora um vestido, é um serviço de passagem, e uma camisa, serviço de passagem também, e uma camisa que veio para lavar. Agora, aqui, a gente debita direto no apartamento. É colocado, inserido uma nota para a linha de autenticação. Aqui, ela dá o fechamento da nota do apartamento. Quanta roupa branca vocês lavam aqui por dia? Nossa capacidade é de 10 mil quilos por dia. E vocês lavam esses 10 mil quilos mesmo? Não. Atualmente, estamos lavando 5 mil quilos, operando 12 horas somente. E de roupa de hóspedes? Roupa de hóspedes, nós lavamos de 1.800 a 2.000 peças por dia. Então, vamos agora beber nosso drink de despedida no bar Trianon. Vamos pedir alguma coisa, por favor? Por favor, qual o número do apartamento da senhora? 1014. Obrigado. Então, vamos brindar a Maxuji e sua informática. Agora, me diga, Frederico, você acha, como que se sente um hóspede cercado de tanta tecnologia de ponta? Eu acredito que muito bem, porque todos os funcionários do hotel têm muito mais tempo para atender o hóspede, enquanto o computador faz o trabalho burocrático e dos papéis e tudo isso. Ninguém tiver até agora queixa de um computador? Não, ao contrário, eles sempre se sentem bem satisfeitos com o serviço apresentado pelo hotel, devido à facilidade com que os funcionários do hotel podem atendê-los, já que o computador está fazendo toda a outra parte do trabalho. Bem, agradeço por nos acompanhar. Agora vamos beber nossa água e vamos só pedir nossa conta lá na recepção. Por favor, posso pedir minha conta? 1014. 1014.